Ó a gente tá vendo que a gente foi pegar as palhas, a Ana pegou só esse pouquinho, agora ó, e na hora de ripar as palhas, ela começou, de repente se enfeite, ouça que vinha ó, a cabeça dela como é que tá, foi pegar uma maraca, e tenta sentar, e não sai do canto não, é só rodando, e o Gê saiu deitar de baixo ó, ó. E tá saindo poeira, oxe, ó, e vacuia, vacuia, parece que o povo diz que eu sou enjoada, que eu brinco com o Gesso, que eu brinco com a Ana, vocês acham que não tem jeito, se eu deixar esse povo de mão, ó, entendo? É Deus do céu, é Deus do céu, é Deus do céu, é Deus do céu. Vamos ver que pode mais, é Deus do céu. Olha um pouquinho de palha dela ali sou, óias. Se bem.